O tema é a oração, a vida devocional, é Deus gravar a eternidade nos nossos olhos, é a igreja ser chamada dobrar os seus joelhos, é você retornar ao lugar secreto de oração, a grande verdade é que nós estamos doentes é porque nós não oramos, a grande verdade é que nós estamos doentes é porque nós nem sabemos orar, nós estamos esquecendo a comunhão com Deus, nós temos que aprender a nos vestir de pano de saco e cinzas, você quer soluções rápidas, mas você não pode alcançar sem uma vida de oração plena, sem derramar suas lágrimas no leito, porque as grandes vitórias são travadas no seu quarto, de joelhos na cabeceira da cama, são travadas de madrugada com lágrimas, pranto, gemido, jejuns, você não tem visto homens de Deus, de caráter, de fibra, não tem visto mulheres de Deus, santas, poderosas, jovens intrépidos e ousados, os maiores homens que já existiram, foram aqueles com maiores vidas devocionais, Jonathan Edwards, todo mundo conhece a teologia de Jonathan Edwards, um puritano, reformado, um homem brilhante, o sermão mais conhecido da história, depois dos sermões canônicos, bíblicos, foi o sermão pecadores nas mãos de um Deus irado, as pessoas quando escutaram esse sermão de Jonathan Edwards, essa pregação foi tão impactante, que as pessoas agarravam nos pilares da igreja, achando que o chão ia abrir, o que deu êxito a ele, é que antes desse sermão, três noites e três dias, Jonathan Edwards não comia e não dormia, rogaram a Deus, dá-me a Nova Inglaterra, e despertou o primeiro grande avivamento, ele é o homem que disse a frase, Deus grave a eternidade nos meus olhos, um homem de oração, nesse último tempo da igreja, escute o que vai fazer a diferença, vão ser os homens e mulheres, que tem maior vida devocional, homens e mulheres que cultivam mais o lugar da oração, o meu tributo diário, quanto eu estou gastando em oração diariamente, quanto eu estou gastando em adoração diariamente, quanto eu estou te devotando diariamente, você quer saber o quanto eficaz você pode ser? Veja o quanto você ora, veja o quanto você se dedica diariamente, qual o seu tributo diário? Todos os grandes homens, eram homens de vida devocional, você conversa com cristãos que não mencionam um versículo em meia hora de conversa, que não contam um testemunho piedoso, que não tem uma característica piedosa, santa, sabe porquê eles não tem? Porque eles não são homens de oração… como que alguém alcança a santificação? Eu jamais conheci alguém que teve vitória sobre o pecado, eu jamais conheci alguém que se santificou, sem a oração, como você quer vencer as obras da carne? Sem oração é impossível… você está sendo desafiado a orar, você quer formas triviais para vencer o pecado, você quer formas mágicas, místicas para se santificar, não existe, porquê não se tem homens de Deus hoje? É por causa da teologia? O problema não está na exegese dos expositores, não está num sermão temático ou expositivo, histórico, acadêmico, reformado, contemporâneo, o problema é que os pregadores não oram, não há vida de oração antes, você sabe porquê o mundo está pobre e doente? Porque não sabemos realmente como orar, setenta por cento do meu evangelismo consistiu em intercessão, oração, é uma batalha, o evangelismo é a maior luta que uma igreja pode enfrentar, porque o inferno não vai soltar as almas facilmente, ora instantemente como Ana, insista, importune o trono da graça, rogue pela sua escola, rogue de novo, rogue o ano seguinte, rogue o outro ano, quando você sai de lá continue rogando, rogue outra vez, rogue até que as almas não suportem e se convertam, todos os grandes ganhadores de almas eram homens de oração, é um chamado a igreja dobrar os seus joelhos e começar rápido, antes que seja tarde demais, a única coisa que vai me manter em vitória continuamente, é minha devoção pessoal ao Filho de Deus, minha adoração e meu tributo diário a Ele, temos que orar, se não, pereceremos. Amém.